Alguém está aí? Tenho certeza que alguém está se escondendo em algum lugar? Acho que é hora de sair! E aí? Bú! 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 B Posso me esconder embaixo da cama, posso me esconder atrás das cortinas. E quando você entra na sala, você vai tremer de medo. Poo! Poo-poo-pica-boo, Poo-poo-pica-boo, assustei você, me assustei também, pica-boo assustador. Poo-poo-pica-boo, Poo-poo-pica-boo, assustei você, me assustei também, pica-boo assustador. Posso estar dentro dos lençóis, posso ouvir os seus pezinhos. Quando você entra na sala, seu coração vai bater mais forte. Posso me esconder atrás da porta, posso pisar sem fazer barulho. Mas quando você entrar na sala, você vai levar um susto. Poo! Poo-poo-pica-boo, Poo-poo-pica-boo, assustei você, me assustei também, pica-boo assustador. Poo-poo-pica-boo, Poo-poo-pica-boo, assustei você, me assustei também, pica-boo assustador. Mamãe, tem monstros pulando na minha cama. Cinco monstrinhos pulando na cama. Um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou o zumbi e ele disse Chega de monstrinhos pulando na cama. Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Papai chamou a bruxa e ela disse Chega de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Joey chamou o vampiro e ele disse Chega de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Coco chamou o lobisomem e ele disse Chega de monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Bebê chamou o esqueleto e ele disse Chega de monstrinhos pulando na cama Ah, parece que os monstrinhos saíram da minha cama Você ouviu sobre os cinco monstros assustadores? Que foram caçar à noite? Não, não chega por favor Cinco monstros assustadores caçando à noite Com muita fome querendo algo pra comer Mãe monstro disse, voltem já Mas só quatro monstros voltaram de lá Oh não, pra onde foi o monstro? Quatro monstros assustadores caçando à noite Procurando alguém para dar um susto Mãe monstro disse, voltem já Mas só três monstros voltaram de lá Três monstros assustadores caçando à noite Dois foram pra esquerda, mais um foi pra direita Mãe monstro disse, voltem já Mas só dois monstros voltaram de lá Meu Deus, que monstro bobo Dois monstros assustadores caçando à noite Um entrou em uma grande briga ruim Mãe monstro disse, voltem já Mas só um monstro voltaram de lá Mas só um monstro voltou de lá Oh não, por que os monstros tiveram que brigar? Um monstro assustador caçando à noite Tentando ficar longe da luz Mãe monstro disse, voltem já Mas nenhum monstro voltou de lá Sem monstros? O que a mamãe monstro vai fazer? Zero monstros assustadores caçando pela noite Eles desapareceram Mãe monstro disse, voltem já E todos os monstros voltaram pra cá Eba! Todos os monstros estão de volta Que feliz final assustador! Ah, pra onde foram as guloseimas? Eu tinha guardado bem aqui Tenho certeza que foi um deles Ou eles Ou eles Quem pegou os doces? Não foram só alguns Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar Estávamos na sala E todos estavam ali Eu só fui pra cozinha Pra ter uma mordidinha Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Balinhas de várias cores Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar O que é isso? É uma pista? Deixe-me ver Estavam embrulhados pra presente os docinhos Eu estava esperando Para quando fossem abertos Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Estavam bem aqui Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar Olha! Há um rastro de papel aqui Vamos seguir Está indo para o porão Olha só o que eu achei Aqui estão os docinhos Que haviam sumido Eu sei que foi você Ou você, ou você, ou você Eu vou saber quem foi Quando eu tiver uma pista Quem pegou os doces? Eu sei que tem uma pista Quem pegou os doces? Eu sei que foi você Nós pegamos os doces Mas vamos devolver Nós pegamos os doces Lamentamos que fizemos isso com vocês Esse mistério está resolvido Vejo vocês na próxima!